O 8º Comando Regional realizou em toda a sua circunscrição a Operação Cerco Total ONU na sexta-feira. Foram em 10 municípios e 6 distritos. E nós tivemos aproximadamente 30 bloqueios policiais realizados nessas cidades e distritos. Tivemos cerca de 600 pessoas abordadas, mais de 30 veículos removidos aos pátios do quartel para que posteriormente sejam encaminhados ao DETRAN. Tivemos ainda 95 notificações aplicadas, 5 pessoas presas em flagrantes, apreendemos 4 armas de fogo e aproximadamente 3,5 kg de entorpecente só na sexta-feira à noite durante a sua operação no 8º Comando Regional. Isso calcula um saldo bem positivo em todo o Comando Regional 8. Isso, foi bem positiva essa operação feita em todo o CR, que a gente conseguiu fazer bastante apreensões e trazer mais segurança para a população de cada município. Tenente, relacionado à apreensão desses entorpecentes, você sabe qual foi o município? Nós tivemos grande quantidade apreendida em Colniza e tivemos também algumas em Juruena. Tenente Ana, quais as ocorrências registradas aqui no final de semana em Juína? Esse final de semana nós tivemos uma tentativa de homicídio aqui no município de Juína. Segundo a vítima, ela vinha da igreja quando uma motocicleta com dois ocupantes veio ao lado e acabou efetuando uns disparos de arma de fogo. Não foi possível colher muitas informações devido ao disparo ter acertado a região da face dela e ela não está conseguindo falar. Foi feito o boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Civil para investigações. Tivemos também um atropelamento na Avenida Olavo Reis. Segundo a condutora da motocicleta, ela foi desviar de um veículo e acabou colidindo no pedestre que caminhava pela via. Eles foram socorridos e encaminhados para a UPA. Foi acionada a perícia para ser feita a constatação do local. Tenente, grande parte dos veículos apreendidos são por causa de irregularidades. Vale a pena conscientizar aí a população em relação a sempre regularizar o seu veículo, não é? Isso. 90% das abordagens ou dos acidentes de trânsito em que a PM atende, uma das pessoas, dos condutores não é habilitado. Então, a gente tem bastante remoção por não habilitado, por o condutor não ser habilitado e também por a pessoa estar com o documento do veículo atrasado. Então, a gente orienta as pessoas que andem conforme previsto no CTB, que atualizem o veículo, o documento do seu veículo e também a sua CNH, que façam a CNH. Em relação à operação cerco total, ela já chegou ao final ou ela continua, tenente? Não, ela se encerrou, ela foi apenas na sexta-feira, durante o sábado e domingo. Nós tivemos outras operações, outros bloqueios, mas não mais a cerco total.